Música Ah, sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade De sonhar e de brilhar Oh, pra quem quiser plantar Água pra regar o amor Que o mundo tá querendo sim Paz, a gente quer muito mais E eu quero te dizer Que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui dentro de mim De mim Ah, sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade De sonhar e de brilhar Oh, pra quem quiser plantar Água pra regar o amor Que o mundo tá querendo sim Paz, a gente quer muito mais E eu quero te dizer E eu quero te dizer Que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui dentro de mim De mim De mim De mim De mim Nada vai mudar aqui dentro de mim Eu quero te dizer Eu quero te dizer Sonhos pra quem quiser Sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade De sonhar e de brilhar Oh, pra quem quiser plantar Água pra quem quiser Água pra quem quiser Água pra regar o amor Que o mundo tá querendo sim Paz, a gente quer muito mais Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui dentro de mim De mim Ah, sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade De sonhar e de brilhar Brilhos pra quem quiser Oh, pra quem quiser plantar Água pra regar o amor Que o mundo tá querendo sim Paz, a gente quer muito mais E eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim